Na aventura de hoje, o Miles Morales vai acabar se fundindo a um Cartoon Cat Supremo e vai virar o Miles Morales Supremo, um super alienígena malvado. Será que ele vai derrotar a BB Gwen? Bora ver esse vídeo até o final pra descobrir como que essa história vai se desenrolar e se no final das contas eles vão conseguir sair dessa numa boa. Ai, dando uma passeada por essa cidade incrível e fazendo umas pichações. Como se isso fosse legal, né? Ah, mas eu gosto, tô nem aí. É, o meu tio Iron, ele me ensinou a fazer uns gráficos muito legais, umas grafitagens incríveis e eu tô curtindo de montão. Hã? Quem botou essa lata de lixo aqui? Oxi! Uá! Cartoon Cat do mal! Supremo veio pra acabar com sua raça, seu pichadãozinho de merda! Ei, Cartoon Cat! Você nunca vai acabar com a honra do Homem-Aranha Miles Morales! Ai, volta aqui! Não! Ah, maldito... Eu acabo com a cidade e acabo com você, toma! Malditos vilões! Eu odeio gatos, eu sou alérgico! Ah, toma! Ah, então eu vou jogar o Chimbalá e Chimbalei! Ah! Nossa, ele pula alto também! Aqui de cima! Você está vendo? Vai, teia! Ah! Limbei! Você é uma merda, seu Homem-Aranha! Eu não sou não, você que é! Bazuca de teia! Toma! Uou! Nossa senhora! Ele é muito poderoso! Ah! Sou o Guaracredio! Ah, hein, novo! Agora você vai ver e vai provar da minha maldição, Homem-Aranha! Ah! Maldição? Como assim? Isso! Essa daqui, rapaz! Chimbalei! Miles Morales vai me tornar! E vai me fudir com você em três vezes! Miles Morales Supremo! Ai, que delícia! Agora, Elden Super Poderes! Uou! É, é assim que eu gosto! Lágua! Não! Voltem aqui! Inocentes! Eu, agora, sou o vilão! Toma, Patricinha! Loro oxigenado! Toma, maldito! E do cofre! Agora, eu vou roubar um banco! E matar aquela família! Todo mundo com a mão pra cima! Sai do banco! Ah! Yes! Tem que pegar o dinheiro! Pegar o dinheiro aqui! Ah, peguei! Pronto! Agora, eu vou destruir o filho do Homem-Aranha! O melhor! A filha do Homem-Aranha! A bebê Gwen! Não sai do... O que você está fazendo aqui? Eu sou o Dr. Octavio Octopus! E você não pode ser mais o garrento da cidade! Eu sou o Miles Morales Supremo! E não dá pra... Ai! Que suco forte! Ai, amiguinho! Ai, amiguinho! Ai, amiguinho! Ai, amiguinho! Calma, calma essa boca! Vamos se divertir! Volta aqui! Vamos se divertir do caramba! Só há espaço para um tentáculo nessa cidade! Ai, toma! Ai, não! Você é muito forte! Isso é porque você não conhece o Homem-Bolvo, seu fracassado! Bem feito! Agora, eu vou te botar pra... Gastar! Volte aqui, Aranha! Quero sua... Família! E é, galera! Parece que a família do Homem-Aranha não está segura! E muito menos a bebê Gwen, tadinha! Bora ver isso aí! Lá, lá, lá! Quer saber? Eu vou ficar bem quietinha aqui, sentada! E aproveitando a cidade até o meu papai aparecer! Enquanto isso, eu vou ser a bebê mais fofa do mundo! Ai, eu vou gravar um TikTok aqui, ó! Bebê em casa na vaga! E a bebê não é segura a vontade! É, um TikTok! Sai da frente, gordão! Pronto! Até essas pessoas que ficam atrapalhando eu gravar TikTok! Ah, agora eu vou me aventurar na cidade com o meu celular! É, até que a bebê Gwen não é tão soltinha assim! Ah, toma aí, seu carro vagabundo! Quem está ali? Chocolha! Bebê Gwen! Volte aqui, fracassada! Cadê o seu pai? Não, não, não! Meu pai, meu pai! Meu pai está ali, ó! Ali, ali, ali! Aonde? Cadê? Pode aqui, eu não vou... Eu não sei que eu nem estou para fugir de você! Droga! Não, não faça isso! Eu vou ter que te pegar! Eu também que você não me alcança! Pode aqui, eu te alcanço sim! Malditinha! Eu vou te devorar! Toma! Toma! Não, 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 não! Cadê meu papai para me ajudar? Vou te matar, praga! Toma! Ai, socorro! Não, você não vai me matar porque eu sou filho do Homem-Aranha! Ah, quero ver me ganhar na perseguição! Toma! Ah, volta aqui! Toma! Eu sou doteia! Cadê elas? Fui! Ai, fugi, fugi, fugi! Ali! Ela dali! Aqui! Toma, praga! Ai, não! Eu achei que eu ia te enganar, Zephora! Me ajudem, galera! Eu estou me divertindo de verdade aqui! Vai daí, bolura! Duvido você subir aqui agora! Duvida, é? Duvida! Ah, você vai ficar duvidando? Agora, eu vou arrancar, absorver toda a sua alma! Não, não! Te cura, cadê meu papai? Ah, eu vou arrancar! Hum, shimalai, shimalai! Alma, pua! Antes de eu fazer a magia, já transformei! Haha! Ah, lá, lá, lá! Agora, você virou o Homem! E eu virei Mulher! Eu sou pás-exual! Ai, bebê! Oi! Tudo bem? Bebê! Me ajuda a sua amiga! Você me transformou num demônio Vê, preto Perfeito E agora Devolve minha personalidade Nunca A não ser que alguém nos detenha Nós somos malfados Vamos acabar com a sua cidade, papai Bora Meu sentido aranha tá pitando Alguma coisa por aqui Dois vilões, vou derrotá-los Não, vamos acabar com a cidade Ai, crachou Voltei, vou derrotar esses vilões Toma Pronto, salvei o dia Yes Galera, o Loomerang conseguiu derrotar os dois vilões E agora eles vão se transformar Em pessoas normais de novo Espero que vocês tenham curtido, tamo junto, até a próxima Tchau 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 Tchau